Elas bebem a gente pá! Elas bebem a gente pá! Na funda da locua, na funda da funda da funda Elas bebem a gente pá! Elas bebem a gente pá! Na funda da locua, na funda da funda da funda da funda Aqui tá lindo, lá! Aqui o parceiro! Como é que é, como é que é, rapaziada? Diz aí, lá! Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado E o que vem pra hoje é festa Elas pedem a gente, ela Elas pedem a gente, ela Ela pedem a gente, ela Elas pedem a gente, ela Elas pedem a gente, ela Ela pedem a gente, ela E aí, assim, assim, assim E aí, assim, assim, assim Oi, 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 oi O nome de suílio que faz as mãos Vai, o que é isso? Deixa assim, ó E aí, malvinha Já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade E aí, malvinha Já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade O que vem pra hoje Hoje a festa é o final Elas pedem a gente, elas Bebem a gente, ela E aí, malvinha E aí, malvinha Pra cê, malvinha Elas pedem a gente, elas Bebem a gente, elas Bebem a gente, a La voa, ela Vai no show, vai no show, vai no show, vai no show E a câmera é caixada E o Mano E a câmera é caixada Bora